A cidade de Medeiros Neto foi atingido por duas fortes chuvas, provocando duas inundações em dezembro de 2021. Nesse momento, a Prefeitura de Medeiros Neto, em parceria com o Governo do Estado, Coelba e Neo Energia, está trazendo a esperança para essas famílias que sofreram com essas fortes chuvas. E buscando minimizar o sofrimento dessas famílias, a Prefeitura Municipal, em parceria com estes órgãos, está doando para essas famílias geladeira novinha, além de cinco lâmpadas para cada família. E nesse momento, quem agradece é o povo. E essa ação é muito importante, porque mostra que uma grande empresa como essa tem compromisso social. Está aqui presente a doação de 100 geladeiras por essa empresa ao Estado, e o Estado veio com parceria com o município fazer essa entrega, selecionar as pessoas que realmente estão precisando e que têm vínculo com a Coelba para ser atendido. No entanto, que hoje nós estamos aqui para mais um ato, além dos outros atos que têm sido, o LANA tem entregue média de 100 feiras por dia para a população carente, a população que foi, nós fizemos também, alojamos todo o pessoal nas escolas, nos quadros de esporte. E por isso, nós também levamos cestas de bairros que não foram alagados, mas também tinha pessoas que ficavam alagadas, estavam lá, precisando de comida. Então, não houve diferença nenhuma para perceber as comunidades desse tipo. Hoje nós estamos aqui para entregar as geladeiras. E o Governador do Estado, ele compreendeu com a gente, que vai, e com essa equipe que está aqui hoje cadastrando, as pessoas que não foram contempladas e que foram afetadas, ele compreendeu com a gente, que vai também contribuir com a correspondência, a geladeira, a fogão, a colchão, certo? Então, são várias ações que vão seguir nessa questão aí, liderada pela assistência social. E também agradecer a Deus, porque Medeiros Neto não teve uma perda de uma vida. Graças a Deus. Graças a nosso bom Deus, que foram perdas materiais e não de vida, né? Nós fizemos esse trabalho, uns iam para um bairro, outros para outros. As assistentes sociais da Secretaria, trabalho, que têm nos ajudado, não tiveram um dia de descanso no Natal, ano novo, todos nós na rua entregando cestas básicas, água, que era o mínimo que a gente poderia fazer para vocês, mas a gente estava fazendo com coração e com amor e querendo o melhor para cada um. E em nome de todos, todos os beneficiados, eu vou convidar a Dona Vilma, para receber a primeira geladeira doada. A equipe do Corpo de Bombeiros, Teixeira de Freitas, os 18º GBM, em nome do nosso comandante, o Tenente Coronel Elber, né? E a gente, o nosso papel aqui é fazer a validação e conhecer a realidade das famílias que foi afetada pelas fortes chuvas e pela enchente. Isso que a Coelba está fazendo e isso que nós estamos organizando para entregar é porque nós somos empregados do povo. Nós estamos aqui, que vocês nos colocaram aqui e Deus nos colocou aqui para orientar e ajudar vocês na hora certa. Muito obrigado à Coelba por um gesto simbólico, mas que está trazendo dignidade. Graças a Deus, o Medeiros Neto enfrentou essa situação tendo um cara como o Beto na gestão. Porque não teve férias, não viajou. Desde que aconteceu todo esse desastre, ele esteve presente lá do povo. Eu, como atingida, toda a minha família, que teve grande parte das coisas perdidas, a gente fica muito feliz e agradecido pelo carinho e atenção que toda a administração do governo Beto Pinto teve e assistência social também, na pessoa de Ilana. E agradecer, né? Porque a gente teve o apoio do início, durante a enchente, depois tudo, água, material de limpeza, cesta básica, as pessoas sempre estavam passando na casa. Durante a limpeza, a gente teve o apoio também do pessoal passando com o caminhão para poder lavar a casa. Então, a gente só tem a agradecer, né? A doação das geladeiras e das outras coisas que vão vir já é uma oportunidade de iniciar uma nova vida de agora para frente. É muito grato o nosso prefeito, a primeira-dama, essas equipas aí do Corpo do Bombeiro, o povo da saúde, todo mundo, que está dando esse privilégio de ajudar nós. E eles fizeram um trabalho muito bonito, muito importante para a gente, que precisa muito desse produto, dessa peça, né? Então, o que eu tenho que falar? Agradecer a Beto e toda a equipe que estamos aqui, o Corpo de Bombeiro e o povo da Correbra, né? E toda a equipe que está ajudando para a gente. Legenda Adriana Zanotto